Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Vitor, eu trabalho na Revela, sou desenvolvedor de software lá. Eu vou falar um pouco sobre uma aventura que a gente teve lá um tempo atrás, que foi começar a separar o nosso front-end e um Rails monolito. Alguém que conhece a Revela? Já usou a plataforma? Pô, dá para aumentar isso. Vou fazer um jabá depois. Então, legal. Eu vou abordar só, dar dois adentos sobre a palestra. Ela não é muito técnica. Eu acho que a parte técnica de como você abordar esse tipo de problema pode ser encontrada em diversos lugares na internet, ou então discutindo, fazendo networking com pessoas que você acha que já passaram por isso antes. Mas eu vou abordar um pouco sobre como que a gente, com as nossas restrições de time e desenvolvimento do produto, conseguimos lidar com todas as dificuldades encontradas para fazer separação de fato, de uma maneira que não fosse dolorosa para produto. E o outro adentro era... Acho que era isso. Vamos lá. Beleza. Começar falando, então, quais as nossas dores, né? O que motivou a gente a resolver começar a migrar o front-end de Monolito Rails para uma biblioteca JavaScript diferente? Código Legado. Quem aqui já passou por, tipo, ter o Monolito, você, cara, você está lidando com JavaScript, CSS, HTML, tipo, diferentes componentes e views de diversos donos ao longo de quatro anos de trabalho. Ainda mais no nosso escopo antigamente. Hoje em dia está um pouco melhor, mas na época que a gente começou a lidar com isso, a empresa tinha três anos, ela era uma startup, já fazia por aí também, e o front-end teve vários donos ao longo do caminho. Tipo, várias pessoas foram lá e falaram, não, agora eu sou novo front-end, essa é a minha maneira de fazer isso. Eu sou novo front-end, essa é a minha maneira de fazer isso. Então, teve pouco conhecimento transmitido entre um front-end e outro. O que que você acabou criando lá dentro? Diversas camadas de CSS diferentes. Então, começou com um fork de um GitHub, daí adicionaram o Bootstrap, daí customizaram o Bootstrap, daí fizeram a segunda versão em cima do Bootstrap com outras customizações, então, tipo, ninguém mais sabia o que estava acontecendo. Você usava um BTN e você não sabia o que aparecia lá na tela. Você tinha, sei lá, quatro containers diferentes para você usar. Você podia usar o Panel, você podia usar o Container, você podia usar o LWrapper, o Content Wrapper. Ninguém mais conseguia ter controle do que estava acontecendo ali dentro. Falta de testes. Por muito tempo, a gente teve lá teste com Capbar e Cucumber. A gente fazia teste de comportamento e integração, basicamente, em todas as features que a gente fazia, em tudo que a gente desenvolvia. E por muito tempo era muito legal, até que não foi mais. Até que chegou o momento em que toda modificação que a gente fazia quebrava, a gente mexia em CSS quebrava, mexia em HTML quebrava, a gente mexia em uma parte da aplicação quebrava a outra, porque mexia um pedacinho do CSS que falava, tipo, agora esse botão aqui não é mais exatamente assim. Cara, tudo quebrava. Chegou até o ponto que a gente dropou nosso set de comportamento inteiro, porque a gente não estava mais conseguindo ter confiança nenhuma nele. Quando uma coisa quebrava, uma coisa passava, a gente não sabia se isso era bom ou ruim. Falta de JavaScript S6, né? Então, a gente estava trabalhando no S5, a gente não tinha, era um function, a gente não tinha um for, legal, ou tipo um for each. E a gente chegou, inclusive, a adicionar, o projeto veio lá do Rails 3, passou para o 4, a gente já estava no 5.1 nessa época. A gente chegou a colocar o Webpack por conta própria no projeto, mas aí também é uma questão de, tipo, assim, eu estou... Quando você faz isso, você não automaticamente migra tudo do Sprockets para o Webpack, né? Você começa a criar as coisas dentro do Webpack novas. Então, começar a fazer feature e falar, tá bom, essa feature aqui vai mexer um pouquinho ali, tipo, 20% daquele arquivo JavaScript. Vale a pena me dar o trabalho de migrar esse arquivo inteiro para o S6 e para outro lugar, para outros padrões de desenvolvimento, para outras sintaxes de código? Ou eu vou fazer essa pequena modificação aqui e entregar o que o produto precisa e manter o time desenvolvendo o que a empresa precisa para agregar valor no dia a dia? Então, ainda o Webpack não tinha sido uma solução completa para o que a gente queria. Só deixa eu... Estou usando o grande apresentador de slides que eu descobri agora. Não? Beleza. Por causa disso, a gente tinha um monte de anti-pattern. Também pela questão de, que eu falei, muitos donos passando pelo código, não tendo muito contexto sobre o que o outro tinha feito. Passou por, tipo, componentes da Vue que tinham content for de todos os scripts que iam para a página. Então, estava tudo junto e não minificado, não compilado no produto final. Até o momento que a gente começou a separar... Beleza, vamos separar o nosso JavaScript em arquivos que são pertences a uma Vue inteira. Beleza, esse foi um outro padrão, mas, assim, não eram realmente patterns, assim, de mercado. Você chamava as pessoas para trabalharem lá com isso e elas não achavam que ia pegar um tempo para entender o que estava acontecendo porque era muito diferente do resto do mercado. E isso gerava o pior de todos, que é a dificuldade de contratar bons front-ends para lidar com isso. Cara, a gente está aqui, está todo mundo querendo participar de um evento, querendo aprender coisas novas. Todo mundo aqui, de certa forma, apaixonado por tecnologia. E a gente quer as pessoas trabalhando lá com a gente. Mas como é que se convence um front-end legal que está apaixonado por tecnologia a vir trabalhar em uma empresa que você tem todos esses problemas e ainda, tipo, dentro de um Rails, num momento em que todo mundo está migrando para bibliotecas JavaScripts cada vez mais complexas que deixam o seu trabalho cada vez mais fácil. E beleza. A gente tem algumas exerções em cima disso, né? Que nem eu falei, a gente tem que continuar entregando o produto. Então, a gente não podia parar de entregar o produto. E a mais estranha, a gente não queria criar um subdomenho novo. A gente não queria ter um front.revelo, app2.revelo, qualquer coisa do tipo. Nome do projeto.revelo. A gente queria que para o usuário fosse transparente qualquer navegação entre as novas páginas do front-end e as páginas antiga do front-end interior, do legado. Mas agora, né? Tipo, um monte de opção. A gente quer fazer isso. A gente quer fazer com qual? Com Vue, com React, com Angular. A gente vai usar Bootstrap. A gente vai usar um Grid diferente. Então, essas foram algumas das escolhas que a gente teve que fazer. A gente pensou um pouco em React, Vue e Angular. Cara, Angular foi cortado meio que logo, porque todo mundo no time tinha alguma experiência com React ou Vue. E Angular, cara, todo mundo sabe que o Angular já passou por Angular 1, 2, 4, 5, 6, 7. E é difícil no mercado você dissipar, tipo, você tentar entender com que as pessoas trabalham, o que elas querem trabalhar, qual que é o Angular que realmente o pessoal está desenvolvendo e curtindo usar. Então, a gente ficou entre o Vue e o React. E eu vou falar um pouco mais sobre a escolha final disso depois. A gente ficou entre o GST e o Mocha. A gente teve que pensar em autenticação também. Se a gente vai criar um front-end novo, e a gente está no monolito, onde a gente, na época, usava o device, aliás, desculpa, ainda usa o device, como que a gente faz para começar a fazer requisição para as APIs novas e autenticar esse usuário de uma maneira que não, sabe, que não interfira com todo o resto de autenticação que já existe? Porque quando ele passar de um front-end para o outro, de um projeto para o outro, isso tinha que continuar sendo transparente. E spec de API. A gente acabou usando o JSON API, eu vou falar que não foi bem uma escolha, cara, é padrão de mercado, a maior parte das pessoas que você conversa hoje em dia, que a gente foi falar, usavam o JSON API, realmente ninguém tinha uma outra sugestão, assim, do que usar. O time inteiro já conhecia mais ou menos a especificação. A gente seguiu com isso. E a última decisão que eu não deixei muito claro aqui é o Style Guide. O que acontece é que na época a gente também estava focando bastante em começar a ter o nosso Style Guide mais bem definido. Isso quer dizer, tipo, ter toda a tipografia, os temas, os botões, tudo, tipo, bonitinho para a gente poder componentizar isso. E, aliás, isso ia ser ainda mais ideal no front-end novo. A gente queria ter tudo voltado para componentes. E a gente estava em dúvida, assim, a gente está mudando metade do mundo de uma vez só aqui. Será que a gente começa a separar nosso Style Guide também em um projeto à parte, para a gente poder simplesmente importar ele em qualquer novo projeto que a gente vai ter daqui para frente? Ou será que a gente faz acoplar os componentes? Porque, por exemplo, quando você vai desenvolver alguma coisa como um checkbox customizado, ou fazer, tipo, aqueles label hacks para você clicar em quadradinhos, e selecionar como se fosse um checkbox ou um radio button, começa a ficar um pouco mais acoplado ao próprio HTML. Então, a gente começou a pensar se a gente faria isso, e daí a gente fez algumas escolhas. Sim, a gente escolheu o Vue de S, simplesmente porque ele passou o React, em número de estrelas, né? Por que não? Não, brincadeira. A gente escolheu o Vue de S porque, assim, o nosso time já vinha do Rails, muita gente já estava acostumada com Rails, e a gente queria não ter que tomar muitas decisões sobre padronização de projeto. A gente queria já começar a trabalhar no ambiente, já tendo influência de coisas que a comunidade acredita que são boas para aquilo. Então, a gente poderia ter pego o React, tipo, um fluxo da vida, alguma coisa, sim, poderia. Mas o Vue de S foi algo que o time inteiro sentiu que quando a gente começava a brincar com ele no nosso tempo pessoal ou em pequenos projetos, a curva de aprendizado era muito mais rápida, era muito mais fácil a gente começar a entregar alguma coisinha e criar pequenos componentes. Isso porque o Vue de S não exige que você tenha tanto conhecimento do Lifecycle inicialmente para começar a desenvolver os componentes dele. Diferente do React, onde ele é uma biblioteca para você manipular objetos que têm representação do DOM inicialmente, a não ser que você use o JSX e daí você começa a ter que conhecer de novo novamente como funciona o React por dentro. E a gente acabou usando o GEST também, não foi, tipo, a gente tinha escolha inicial entre o GEST e o Mocha, isso é uma coisa que a gente achava que não fazia muita diferença na hora de conhecer padrões ou contratar gente. E a gente falou, quer saber, vamos no GEST, a gente tem algumas pessoas aqui que já conhecem o GEST, a gente gostou da sintaxe dele, funcionava bem, era voltado para a spec, era parecido com a spec, que todo mundo do time já conhecia, então a gente foi mais por esse lado. E vocês podem perceber que nossas decisões todas estão tendendo a o que as pessoas que trabalham com isso, as pessoas que a gente quer contratar estão usando e o que a gente está habituado a usar e que a gente vai conseguir desenvolver de uma maneira fácil daqui para frente. E beleza, e where's the sauce, né? Cadê a parte legal mesmo do negócio? Como que a gente fez para finalmente começar a migrar tudo isso sem passar por todos aqueles problemas de restrições que eu falei no começo? A gente criou um proxy reverso. Daí posso falar que pode parecer dois de cabeça para alguns, mas isso aqui eliminou, cara, eliminou meses de tempo de desenvolvimento de várias coisas e resolveu todos os problemas de restrição que a gente tinha. Então, nosso cliente faz um request para o apprevelo.com.br, que é o DNS, que está registrado no servidor Nginx, que lá dentro tem um proxy reverso. E o que ele faz? Tudo que for barra, ele vai mandar para o código, para o projeto legado e tudo que se encaixar nos paths novos, do nosso projeto novo, do front-end novo, ele vai mandar para o Andes, que é nosso novo front-end. Com isso, a gente ganha algumas coisas legais também, como, por exemplo, todos os headers da requisição inicial do cliente passam adiante e todos os cookies da seção do usuário se mantêm naquele subdomínio. Então, tudo que o usuário tinha em relativo à seção, a cache de asset que estava preso dentro do domínio apprevelo, vai continuar lá. Quer ele esteja acessando o nosso DNS do projeto antigo, o legado, ou do novo front-end. E daí a gente ganha a parte que resolveu todos os nossos problemas. Se você estiver trabalhando com JavaScript dentro de um browser e você usar um XRH, XHR request, ou Axios, ou a biblioteca FET, qualquer coisa assim, uma das coisas que você pode usar nos parâmetros dele é colocar um with credentials true. Isso basicamente vai pegar os seus headers de autorização e vai usar eles já para o próximo request. Então, com isso, a gente conseguiu manter todos os nossos requests que usavam o cookie de autorização do device, do Rails, passando para os requests da API e sendo utilizados no nosso novo... sendo utilizado no request do client para o nosso código antigo que tinha API agora. Então, tipo, a gente criou os APIs no nosso projeto ainda, que era o monolito, porque todo o nosso código de negócio, as nossas regras de negócio estão lá. e a gente usou a mesma autenticação, sem ter que fazer nada adicional, além de colocar esse with credentials. Então, com isso, o que a gente ganhou? A gente não precisou criar uma nova autenticação, a gente não precisou se preocupar com, por exemplo, a gente tem Service Worker para fazer instalação de PWA. A gente também não teve que mexer muito nisso, porque a gente continuou mantendo um único Service Worker registrado para o domínio, que serve as duas aplicações. A gente manteve a experiência do usuário transparente através de toda a navegação dele, então ele não sabe quando ele está entrando e saindo de um projeto para o outro. Inclusive, uma das coisas que a gente fez para manter ainda mais perfeitinha, pixel-perfect dele realmente não saber. A única coisa que a gente importou do Bootstrap no nosso projeto Frontend de novo foi o header de navegação para a gente manter ele exatamente igual o menu sanduíche, quando ficava responsivo também. E isso aqui livrou a gente um monte de dor de cabeça. Mas, gente, é basicamente isso. Eu quis deixar bastante tempo para a pergunta depois, mas só para deixar claro também, estamos contratando. Acho que todo mundo está. Mas, qualquer coisa, você troca uma ideia com a gente, ou então venha para a Revelo para a gente falar um pouco sobre o produto, a gente trabalha com o recrutamento. E obrigado. Vamos lá, dúvidas? Quando você fala do seu monolito aí, ele não era single page replication? Não tinha nada lá dentro? Tinha. Tinha. Ele usava o Turbolinks, usa ainda o Turbolinks versão 3. Isso não interferiu muito na experiência do usuário, porque ainda vai ter a questão do primeiro load dele, que vai carregar todos os assets, que vai carregar todo o CSS de uma vez, todo o JavaScript de uma vez. Ele vai deixar a navegação entre as páginas como se fosse um single page application, só fazendo a transição do body. Mas, como quando ele navega para o front-end de novo, ele ainda está no mesmo domínio, ainda está usando o mesmo cache, a única coisa que ele vai fazer é que ele vai manter o cache dos dois CSS, dois JavaScripts. Então, quando ele volta, está tudo carregado já. Você vai bater no servidor que serve o arquivo o index.javascript, que é o único arquivo do Vue, que ele também é um single page application, que ele carrega todos os assets, mas assim que você clica para voltar, todos os assets estão carregados ainda. É isso. Então, ele vai e volta. Uma vez que você carrega os dois, você nunca percebe. A autenticação vai ser definitiva mesmo com o Kunk mesmo? Não vai ficar assim até o final? Ou vocês pretendem trocar também? Cara, a gente não pensou nisso. De verdade, a gente fez essa migração com uma nova feature do produto. A gente teve que criar toda uma parte nova do produto, todo um conceito novo do negócio. A gente aproveitou isso para criar esse novo front-end. E daí, agora, o que a gente está fazendo é toda oportunidade que a gente tem, a gente está agregando mais páginas em volta nesse front-end novo. E esse front-end vai ser o front-end resultado por uma certa parte do nosso negócio. E a gente vai crescer nele o quanto der. E, assim, realmente, acho que só vai dar para a gente realmente pensar em como mexer na autenticação quando a gente encontrar uma grande barreira no futuro. Ou quando a gente falar, beleza, quase não tem mais código legado, vamos fazer uma tarefa, uma tech story para livrar esse débito técnico, dropar o legado e mudar a autenticação de vez para uma coisa mais legal. Tipo, a ideia, sim, seria migrar eventualmente, mas isso é projeto para quando finalmente dropar todo o legado dessa parte do código que a gente quer manter esse front-end de novo. Faz todo sentido você deixar isso por último? Porque eu tentei fazer a mesma coisa começando pela autenticação. E foi o interno. Sim, a gente já passou por isso. A gente pegou essa lição, na verdade, de um ex-dev nosso que ele fez um produto interno e era de back-office, era de administrativo. E ele achou essa firula aí, graças. E ele fez isso porque daí o que aconteceu foi que não teve que criar uma autenticação nova, não teve muito trabalho para ele conseguir desenvolver uma coisa interna que era para, tipo, que usava a mesma conta do mesmo sistema, inclusive, porque é um monolito só. Mais alguma coisa? Beleza, então, gente. Muito obrigado.